E já passou de um bilhão de reais o valor contratado pela linha de crédito emergencial criada para atender os setores da agricultura, comércio, serviços e indústrias atingidos pela seca na região nordeste e pela chuva na região norte. O maior volume de recursos foi financiado por agricultores familiares. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Mas para o agricultor familiar acessar esta linha de financiamento, ele não pode ter dívidas e ainda cumprir outras exigências. Quem vai falar sobre essas outras condições e também sobre o impacto destes recursos na produção é João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor. Quais são as outras condições que os agricultores familiares têm de cumprir para acessar esta linha de financiamento? Os agricultores familiares precisam possuir a DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, estar adimplentes, como você já disse, e ter um projeto de crédito elaborado por um técnico que o assiste, que o oriente, para que esta aplicação de crédito, de fato, modifique a realidade de sua propriedade, para que ele possa enfrentar a realidade da seca ou das próximas secas e das próximas enchentes em melhores condições do que ele enfrentou este ano. Agora, muitos destes agricultores perderam a safra colheita ou pelas chuvas na região norte ou pela seca na região nordeste. Juntamente com este crédito, eles vão receber assistência técnica e também um seguro? O Programa Nacional de Assistência Técnica está em atividade. Nós temos chamadas públicas que estão sendo executadas pelo Serviço de Assistência Técnica, tanto público quanto privado. Há uma parceria dos governos estaduais e dos municípios para apoiar os agricultores e também para que o seguro, tanto do Garantia Safra na região nordeste, quanto do seguro da agricultura familiar na região norte e também na região nordeste, se efetive. Esta ação é uma ação compartilhada, o apoio aos agricultores familiares das duas regiões é feito em conjunto pelo governo federal, estados e municípios. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigado pelas informações.